O ministro do Trabalho enfatizou as 15 ações promovidas pela pasta neste período de um ano de governo com destaques para o aumento no prazo para o saque do abono salarial, a criação do programa Segura Emprego e a reforma trabalhista, que vem ancorada em três eixos fundamentais O primeiro eixo é consolidar direito A proposta aprovada pela Câmara dos Deputados assegura todos os direitos dos trabalhadores que estão especificados no artigo 7º da Constituição e ainda regulamenta um direito fundamental que é o direito aos acordos coletivos de trabalho O segundo eixo da modernização da legislação trabalhista é a segurança jurídica e o terceiro eixo é a geração de empregos que é um objetivo principal do governo do senhor presidente Michel Temer O presidente Michel Temer reafirmou que a reforma trabalhista vai garantir os direitos dos cidadãos e que é fundamental para gerar mais emprego Eu quero enfatizar, eu quero falar em letras garrafais, eu quero grifar ou colocar em negrito garantindo total proteção aos direitos do trabalhador As pessoas divulgam que nós estamos tirando dinheiro do trabalhador que o trabalhador vai morrer a míngua porque a reforma trabalhista vai acabar com todos os direitos Se é que as pessoas não leem a Constituição Federal Deitassem os olhos sobre o artigo 7º da Constituição Eu tenho sido até repetitivo Verificariam, como tem alardeado o ministro Ronaldo Nogueira Que os direitos dos trabalhistas estão todos assegurados lá